Em 2 Coríntios, o capítulo 5, traz no versículo 1 assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isso significa que a gente realmente precisa focar nos valores que são os valores do reino de Deus, a gente precisa entender que essa vida é apenas uma passagem, a nossa morada eterna é a feita por Deus, esse é o nosso foco, esse é o nosso caminho e por isso a gente não precisa ficar tão desesperado com o dia de hoje, ao contrário, a gente entrega toda a nossa angústia, nossas aflições nas mãos de Deus e confia que o melhor pra nossa vida ele vai fazer. Entregue a Deus a sua ansiedade, o seu medo, a sua dor, a sua saudade e confie que todas as coisas acontecem pro seu bem quando você entrega a sua vida nas mãos dele e a sua vida vai ficando cada vez melhor, tá bom?